Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a Pro Edileuza trouxe mais uma dica para vocês fazerem aí na casa de vocês. É uma brincadeira lúdica de forma fácil para vocês aprenderem matemática, as formas geométricas, ou seja, algumas das formas geométricas. E sabe o que nós vamos utilizar? A mesa e cotonetes, olha só, cotonetes ou palitos de picolé, vários palitinhos de picolé, ou também graveto, o que vocês tiverem aí em casa que dê para vocês fazerem formatos de desenho das formas geométricas. O importante é usar a criatividade, a imaginação, o brincar e o pensar. Então vamos lá para essa dica maravilhosa de hoje. Então o que nós vamos começar a fazer assim? Seu mestre mandou fazer o quê? Aí a mamãe vai fazer um desenho, vai fazer uma forma geométrica. Vamos ver qual que vai fazer primeiro? Olha só, qual será que é essa forma geométrica aqui? A mamãe vai fazer a forma geométrica e a criança vai reproduzir. Olha lá, eu fiz o triângulo, eu usei três cotonetes. Aí deixa reservadinha aqui do lado e faz de novo. Seu mestre mandou fazer o quê? Fazer um quadrado. Quantos cotonetes nós iremos utilizar para fazer essa forma geométrica? Vamos lá? Aí a mamãe vai continuar falando. Seu mestre mandou fazer o quê? O quadrado. Aí a criança vai fazer o quadrado após a mamãe fazer ou quem estiver com vocês na brincadeira. Olha lá, eu utilizei, eu fiz o triângulo, eu fiz o quadrado e agora nós vamos fazer o retângulo. Eu vou deixar aqui ao lado e nós vamos fazer o retângulo. Será que nós vamos utilizar mais palitos? Eu acho que sim, né? Ou mais cotonetes, né? A Pronto está usando cotonetes. Mas vocês podem utilizar também palitos, olha aqui, né? Então, olha só, mas essa aqui é uma textura diferente, vocês vão pegar outro tipo de materiais. Olha só, nós vamos utilizar dois cotonetes de comprido assim, ó, para ficar maior, né? Dois assim. Ó, já deu um, dois, três, quatro. Nós vamos utilizar um assim e o outro assim. E a pessoa que vai estar com vocês vão falar. Seu mestre mandou fazer o quê? Uma forma geométrica, o quadrado. Aí vocês vão fazer o triângulo, o retângulo, o quadrado, triângulo, retângulo, quadrado. Após vocês fazerem várias formas geométricas, aí, essas são algumas, né? Da que a Pronto fez. Vocês também podem fazer o nome de vocês. Olha só, eu vou fazer a primeira letra do meu nome, ó. Meu nome é Edileuza. Então, eu vou fazer. Eu vou usar dois cotonetes de comprido, ó. E vou falar. Seu mestre mandou fazer o quê? Aí eu fiz a letra E. Depois eu posso fazer a letra D, ó. Depois eu posso fazer um... Uma viradinha assim. Fazer o D. Né, ó. D. Aí eu faço o I com um cotonete e o L com dois cotonetes, que é pro E de Leuza. E aí, gente, vocês vão usar a criatividade, fazer várias coisas com a mamãe, dando a sequência a seu mestre, mandou fazer o quê? E usando esses objetos que é super prático, bacana, que vocês vão gostar muito de fazer essa atividade. Tanto as formas geométricas, dá pra fazer casas, dá pra fazer o nome próprio da pessoa, da criança, do papai, da mamãe, dá pra usar os palitos de picolé também, dá pra vocês usarem outros objetos. Eu espero que vocês tenham gostado, se divirtam e brinquem bastante aí na casa de vocês com essa atividade. Depois vocês me mandem um vídeo falando como foi fazer essa atividade. Eu espero que vocês se divirtam, gostem muito dessa atividade. Um beijo, até uma próxima. Tchau, tchau!